Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a aula é de matemática e vamos estudar medição e estimativa de massa. Vamos à aula? Medição e estimativa de massa. O que é massa? É uma das propriedades físicas da matéria. Pode ser entendida como a quantidade de matéria que compõe um corpo. Como exemplo, temos o feijão. A matéria que forma um quilo do feijão é composta de cada grão de feijão. Todos os grãos juntos são representados pela expressão massa, quando se fala de peso. Utilizamos a balança para medir a massa. Para cada tipo de corpo que forma massa, existe um tipo de balança. Para pesar bebês. Para pesar crianças maiores e adultos. Balança para carnes, alimentos e objetos. Para pesar animais vivos. A unidade principal de massa é grama. Veja na tabela acima os símbolos que representam cada tipo de grama. Um quilo de feijão são mil gramas. Qualquer peso abaixo de um quilo será sempre gramas. Representado pela sigla G. Veja a representação de medida mais usada. Um quilo, mil gramas. Meio quilo, quinhentas gramas. Quanto menor o peso, menores as gramas. Abaixo temos alguns produtos e seus pesos. Um quilo de feijão. Quinhentas gramas ou meio quilo de margarina. Duzentos e cinquenta gramas de alho. Uma grama de sal. Que corresponde a uma colher de café. Vamos agora às atividades. Qualquer dúvida me procure no grupo ou no privado. Obrigada por assistir e até a próxima aula. Um grande beijo.